Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia e das empresas parceiras do projeto. Salve amigos, eu sou Marcos Finiços do Shoa e sejam bem-vindos. Esse é o vídeo 28 com mais uma foto da cidade de São Paulo. E hoje vamos dar uma olhada na curiosa foto de carros de corrida em frente ao Pacaembu. E essa é a foto. Bem-vindos ao bairro do Pacaembu de 1938. E infelizmente não localizei o fotógrafo. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato do Pacaembu parecer pronto. Mas ainda estamos a dois anos da sua inauguração. Mas o Pacaembu vai ficar para outro vídeo. E buscando os jornais, localizei esta matéria do Correio Paulistano. Na firme resolução de proporcionar a São Paulo mais uma sensacional corrida de automóveis, o Automóvel Clube de São Paulo continua trabalhando sem esmorecimentos para atingir aquele objetivo. O Prêmio Comércio e Indústria, de que a imprensa já teve ocasião de falar, está com sua organização em início. A matéria já dava o percurso, que vou mostrar a partir do ponto da foto. Subimos a desembargador Paula Passalacqua ao lado do estádio. No final dela, viramos na Capivari e fazemos todo o contorno. Até a rua Itápolis, do outro lado do estádio. Pegamos a direita na Armando Penteado e a esquerda para acessar a rua Itatiara. Descemos até a Praça Charles Miller e pegamos a rua Pacaembu. E vamos nela até fazermos o contorno na Cândido Espinheira. E voltamos pela própria Pacaembu. Até a Praça Charles Miller, onde começamos. E o povo de São Paulo realmente já gostava de corridas. Descobri que, no momento desta foto, o Autódromo de Interlagos já estava em construção. E os organizadores da prova fariam a entrega dos prêmios aos vencedores da corrida do Pacaembu será feita por essa entidade no Autódromo em Construção. Um detalhe interessante. O anúncio também convida a ver a própria construção de Interlagos. A cidade satélite da capital. E ainda precisa informar como chegar a Interlagos. Mas voltando à corrida, do início de agosto até o dia da corrida, dia 9 de outubro, todos os domingos até a realização desta competição automobilística serão realizados treinos no Pacaembu. E esta corrida terá como preliminar uma prova motociclística. E os meses passaram e os treinos e depois as classificatórias vieram. Sem grandes problemas. Até que o piloto português Antônio Pereira capotou. Terminada a sua eliminatória com um tempo de 2 e 1, o volante português, que em virtude de ter se atrapalhado um pouco nas curvas, devido à grande velocidade de que atinge o seu carro, levava a alguma desvantagem no tempo, teve que, na reta final, obrigar a sua máquina a uma velocidade das maiores. Assim, passado o posto de controle, não pôde segurar sua máquina e, tentando freá-la violentamente, derrapou, vindo a capotar, dando três voltas sobre si mesmo. O desastre, felizmente, não teve consequências funestas, por uma coincidência notável, pois mais de 200 pessoas estavam naquele local, saindo todas, felizmente, ilesas. Antônio Pereira, a única vítima desse desastre, sofreu apenas ligeiras escoriações nas mãos, tendo machucado ainda uma das orelhas e arranhado o rosto. E, finalmente, no dia 9 de outubro de 1938, a prova aconteceu. E foi vencida pelo piloto brasileiro Nascimento Júnior, a bordo do seu Alfa Romeo, que cumpriu as 55 voltas em 1 hora e 52 minutos, um pouco mais de um minuto à frente de Chico Landi, o segundo colocado. E Nascimento Júnior também seria o vencedor da prova de inauguração do Autódromo de Interlagos, em 1940. Se gostou desse vídeo, curta, comente e, especialmente, compartilhe. E lembre que sua ajuda, mesmo com o real, mantém esse projeto vivo. E um agradecimento a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda e a todos vocês que já colaboram com o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia, pelo apoio ao projeto, e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo.